Música Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver Cinquenta anos de glória Desde mortal tricolor Os feitos da tua história Com o som e o grande valor Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver Com o gremio onde o gremio estiver Com o gremio onde o gremio estiver Até a fé nós iremos Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o gremio onde o gremio estiver E a fé nós iremos Com o gremio onde o gremio estiver Obrigado.